Paulinho Produções, destruindo a concorrência. 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 Paulinho Produções, destruindo a concorrência E que jogo fora, tá chorando, sofrendo agora Pra jogar o meu jogo, amor, vou mostrar pra você quem eu sou Não lembra quantas vezes já me fez chorar Palavras que você me fez escutar Quem bateu esquece, mas quem apanha sempre vai lembrar Tá pensando o quê? Eu não sou obrigada a ficar com você Achar que estrava os dedos e eu vou correr Então se toca e sai de perto de mim Agora eu não tô mais afim Tá pensando o quê? Eu não sou obrigada a ficar com você Achar que estrava os dedos e eu vou correr Então se toca e sai de perto de mim Agora eu não tô mais afim Então se toca e sai de perto de mim Agora eu não tô mais afim Então se toca e sai de perto de mim Então se toca e sai de perto de mim